Olá pessoal, bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre o eletroventilador. Eu já coloquei um vídeo dizendo quando funciona somente na terceira velocidade, que o problema era do resistor. Nesse caso aqui eu tenho uma situação em que ele não funciona em nenhuma velocidade e isso daqui é uma pergunta frequente no canal. Olha, eu medi a tensão, tem tensão, é o motor ou é a chave ou é resistor? Algumas pessoas que visitam o canal se chateia porque eu não digo diretamente se o problema é ou não é? Muitas vezes eu até concordo porque a pergunta é pode ser o motor? Claro que pode ser o motor. Se me perguntar pode ser a chave? Claro que pode ser a chave. Se a chave não funcionar o ventilador não liga. Pode ser o fusível? Claro que pode ser o fusível. Se o fusível tiver queimado não vai funcionar. Pode ser o motor? Claro que pode ser o motor. Se o motor tiver interrompido não vai funcionar. E a chateação muitas vezes do pessoal é que eu digo precisa testar e o pessoal quer que eu dê estatística. Qual é a estatística? Não, mas o que costuma dar mais problema? O motor costuma dar mais defeito? Ou a chave costuma dar mais defeito? Quem é frequentador aqui do canal, está acostumado a assistir meus vídeos? Sabe que não trabalho com estatística. Eu não trabalho com pode ser. Eu trabalho com diagnóstico. Você tem que fazer o diagnóstico. Você tem que medir e chegar a uma conclusão de onde deve estar o problema com pelo menos o máximo de certeza possível. Antes de começar a desmontar qualquer coisa, coisa antes de comprar peças ou trocar qualquer peça. Então o que que eu posso fazer? O que que eu preciso fazer? Então para fazer diagnóstico nós precisamos fazer medição. Eu vou procurar o lugar mais fácil para iniciar o trabalho. Eu vou desconectar, neste caso aqui, eu vou desconectar o resistor e a partir do do conector do resistor e da base de fusível. Eu vou executar todos os testes necessários para chegar conclusão mais lógica. As ferramentas necessárias? Essa é uma outra questão. Você tem um esquema elétrico desse ou daquele carro? Pessoal, eu não tenho mais esquema elétrico. Eu não atuo mais na oficina. O que significa que eu não posso adquirir material que são caros? Desnecessariamente. Eu tenho aí mais de 100 mil veículos no mercado e por mais informação que você tem, você nunca tem informação de todos os veículos e realmente isso é um grande problema. A falta do esquema elétrico. Então como nós trabalhamos? Com a experiência. E a experiência que eu tenho é que o esquema elétrico básico, básico, mais ou menos segue todos os veículos, é essa daqui. Eu tenho um fusível, eu tenho uma chave, como podemos ver, o resistor das velocidades e eu tenho um motor. E termina por aí? Não. Temos conectores, fiação. Então quem são os atores? Fusível, chave, conectores, resistor, motor, conexão à massa, fiação de um modo geral e tudo isso que está aqui vai parar o motor. Eu posso trocar o fusível, a chave, o resistor, o motor e o problema está em uma conexão massa. Então como é que eu vou assegurar sem fazer testes onde que realmente está o problema? Como que eu posso me basear por estatística e desmontar e trocar uma peça ou comprar uma peça até antes de desmontar e testar? Eu posso estar correndo em um grande erro e além disso jogando dinheiro fora. Como eu já disse, este esquema elétrico, este rascunho aqui que é uma referência para eu poder pensar, não é um desenho, um esquema que serve para todos os veículos. Neste veículo, por exemplo, nós vamos ter uma surpresa. Ferramentas que eu vou utilizar multímetro, uma lâmpada, um conector para a base de fusível e jacaré para conexão à massa e isso para facilitar o meu trabalho. Ligando aí a nossa lâmpada à massa, eu posso utilizar aqui uma ponta de prova que também não comentei, mas vou usar esta ponta de prova. Com a chave de ignição ligada eu vou verificar o fusível. É o fusível 24, que é este daqui. Então aqui tem tensão de um lado, tem tensão do outro lado. Logo, o fusível não está queimado. Eliminamos um dos componentes. Falta quatro, cinco, seis componentes mais. Como vimos, qualquer uma destas posições da chave eu tenho ligação com o motor ou através da resistência ou ligação direta. E qualquer uma destas saídas teria que mandar corrente para o motor. Com o conector retirado lá do resistor, então eu tenho acesso a esses três terminais, que basicamente são os terminais de saída da chave e do motor. Eu consigo acessar tudo, como nós podemos verificar no esquema elétrico. Então, se eu desconecto o resistor, eu tenho essas três pontas de fio que está ligado em cada uma das saídas da chave e uma delas entre a chave e o motor. E por aí eu consigo fazer todos os testes deste circuito. Por isso é importante saber ler o esquema elétrico e tirar proveito desta situação. O que eu vou fazer? Vou considerar agora a lâmpada invertida. Em vez de colocar a lâmpada em relação à massa para testar essas saídas, vou ter que colocar a lâmpada em relação ao positivo. E aí vou comutar a chave para ver se estão funcionando todos os pontos da chave. Então, o que eu fiz é isso. Liguei um positivo direto na lâmpada e a saída da lâmpada ao conector. Agora, acionando a chave, primeira posição, segunda posição, terceira posição. A chave está funcionando. Então, esta chave é diferente dos outros veículos. Ela comuta a massa e quem recebe o positivo direto é o motor do ventilador. Vou testar outra posição, já que eu testei aqui uma extremidade. Testando o fio do meio também funciona. E testando a última extremidade. Então, testei os três pontos. Está aí. Posição um, desligado, ligou. Posição dois é o do meio e posição três é a última extremidade da minha direita aqui. A chave está funcionando. Desta maneira, eu já vi que o fusível está bom e que a chave está boa. E sei agora que o resistor não tem defeito, porque ele com defeito ainda funcionaria a terceira velocidade. Não tendo problema na chave e não funcionando a terceira velocidade, significa que fusível, chave e resistor não tem defeito. O defeito fica agora por conta do motor ou da fiação, porque o meu teste foi a partir deste ponto. Então, quando eu testei essa terceira posição em relação à massa, a lâmpada deveria acender através do motor e não acendeu. Significa que o meu defeito está neste trecho entre a chave e o motor ou o motor ou deste trecho do motor até o fusível, já que o fusível não tem problema. Então, ou é fiação, um conector, porque aqui nós temos conector, aqui temos conector, pode ser um conector com defeito, um desses dois com defeitos com defeito. Pode ser um fio quebrado ou pode ser esse pedaço de fio quebrado. Eu posso afirmar, e aí, às vezes para quem gosta de estatística, como muitos me pedem, eu posso afirmar que a chance de ser fio ou conector é pequena e que a chance maior de ter problema é o motor. De qualquer maneira, eu tenho agora que chegar lá no motor, de qualquer maneira, chegar pelo menos nos conectores do motor e fazer o teste. Se eu constatar que tem positivo e negativo aqui e o motor não funciona, então eu vou concluir com toda certeza que o defeito é do motor. O teste do motor pode ser feito neste conector aqui, que está atrás do painel central. Aqui está os dois fios de ligação do motor, positivo e negativo. E para este Gol 2004 G3 sem ar-condicionado, o conector está aqui. Conhecendo o circuito, eu sei que tocando em cada um desses terminais, eu tenho uma tensão. Aqui, quase zero, quase zero e neste ponto eu tenho 11,9 volts. Veja, a tensão vem do fusível, passa pelo motor e chega aqui do outro lado do terminal e chega aqui do outro lado do terminal a 11,89 volts. Mas que interessante. Então eu liguei agora um massa direto lá no terminal e veja o que acontece. Não funciona. Então medindo com o multímetro, com o multímetro eu tenho 11 volts no motor. Porém, quando eu ligo a conexão massa, a tensão cai a zero. Muitas vezes é isso que o pessoal reclama para mim. Olha, eu tenho tensão, mas não funciona. Olha, o fusível está queimado e tem tensão. O que acontece? Essa tensão é uma tensão de alta resistência no circuito. É um retorno do motor, mas como o motor deve ter algum problema ou afiação algum problema, quando você coloca a carga, ele não consegue fornecer corrente ao circuito e a tensão vai a zero, desaparece. Esse é o problema de medir com o multímetro. O multímetro é muito sensível. Ele mede até através do corpo. Se eu pegar lá o negativo e colocar aqui um positivo, eu tenho tensão, 12,23 volts. Mas veja, eu vou pegar a minha mão no positivo e pegar a ponta do multímetro. E olha aí, eu tenho 7,86 volts. Então vai depender da resistência do meu corpo, eu meço uma tensão. Façam esta experiência e vocês vão ver. O multímetro mede através do corpo. O meu corpo está servindo de condutor para medição. E se eu tiver num ponto mais úmido, mais suado, como às vezes o corpo aqui, o braço, é maior. Então, cuidado com os falsos contatos ou as falsas medições. Duas horas depois, está aí. Por isso é importante o diagnóstico. Anarquia é essa. Se o diagnóstico for errado, você está no mato. E aí Obrigado.